Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Oliveira e esse é o Acertando Tom. O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas e eu confesso que dessa vez vai ser um pouquinho longo. Vamos começar por produtinhos. E sim, eu não resisti, eu comprei muita coisa. Algumas coisas, né, tipo esse perfume eu já mostrei lá no Stories. Eu amo esse perfume, eu usei muito no Brasil, é o Fantasy da Britney Spears. E eu arrisco falar que é o meu perfume da vida, eu amo mesmo, é de paixão. No Brasil ele custa em torno de 200 reais e eu comprei aqui por 9 dólares. Então eu tive que comprar, ele é super fofo, gente, olha isso. E eu amo esse cheirinho. Então, Fantasy da Britney, eu sempre quis comprar esse outro perfume também. É da Dona Caram, é uma edição especial que é um New York. Por que eu sempre quis comprar esse perfume? Vocês vão dar risada. Eu li uma entrevista uma vez da Emma Watson, a que faz Hermione do Harry Potter, e ela disse que esse é o perfume preferido da vida. E eu, fã da Hermione de Harry Potter como sou, queria ter esse perfume pra mim, né? Ele é lindo. É uma bolinha verde que representa a Big Apple, né? Que é como eles apelidam Nova York aqui. Super delicadinho, olha, super fofo. Cheiroso, ele tem um cheirinho assim, um pouco cítrico. Um pouco diferente do que eu costumo usar, muito doce, mas eu confesso que eu gostei muito. E eu acabei comprando. E ele vem também essa loção hidratante com a mesma fragrância. E foi apenas 20 dólares. Estava na promoção, esse daqui foi na TJ Maxx, e o perfume, o Fantasy, foi na Rose. Minhas para unhas, decidi testar. Esse daqui é um esmalte com um efeito diamante, então ele tem um outro produtinho aqui pra usar. E é da Hevel, fiquei com bastante vontade de usar. É uma marca muito boa, muito famosa, e paguei R$3,99. Ainda não testei, porque eu não sei pronunciar o nome dessa marca. É aquela marca famosinha, super top. E eu comprei esse daqui na Marshalls por R$3,99. Tá um pouquinho apagadinha, mas ele é maravilhoso. Tem um cheirinho assim, bem gostoso. Não sei se vai dar pra ver, mas ele tem um efeitinho meio que perolado. Uh, derrubei. Enfim, já usei. E é muito bom. Comprei essa máscara aqui, que é pra reduzir poros. E ela vem com um aplicador, é uma espátula com uma pontinha de silicone. É como se fosse aquele pincel língua de gato. Não conheço a marca, mas... Tava R$4,99 e eu falei, por que não testar, não é mesmo? E aí eu comprei. E ele deixa um efeito assim meio geladinho. Eu já experimentei. Então eu acho que esse efeito geladinho vai fazer uma vasoconstrição e diminuir o tamanho dos poros. É o que eu imagino que seja o efeito do produto. Pelo que eu li aqui, não tem nenhum ativo especial, além da aloe vera e do tea tree, que é o chá verde. Então ele vai ajudar a regular a oleosidade também, porque a aloe vera e o chá verde ajudam na oleosidade da pele. E eu imagino que esse efeito geladinho, que vai diminuir o tamanho dos poros. Mas eu sofro um pouquinho com a gringa toda, tá usando. E no Brasil também, vitamina C. Eu comprei essa daqui por R$7,99, na TJ Maxx também. E eu já testei há alguns dias e realmente faz uma diferença muito boa na pele. Eu tô tentando intercalar ela na minha rotina, né? Colocar antes da aplicação da hidratação. Então eu lavo o rosto, passo o serum e depois o hidratante. E eu já vi que resolve muita coisa. E é uma coisa que eu pretendo resenhar e trazer pra vocês. É um prêmio de hidratantes corporais. Esse daqui é Elisabeth Arden. É a quinta avenida, né? É uma loção hidratante com cheiro, né? Uma fragrância, tem um perfume. E esse daqui é da The Body Shop. É uma manteiga hidratante. Eu amo essa consistência, sim. Ele é um creme bem firminho. Esse daqui eu paguei R$6,99. E esse daqui, sim. Agora vamos para a maquiagem. Porque eu não resisti, mas confesso que me arrependi um pouquinho. Não pelo produto, porque o produto é muito bom. Mas fica a dica pra vocês também. Não comprem direto na NYX. Porque eu fui na loja e comprei. Paguei barato. Não vou falar que paguei caro. Foi cerca de R$13,00 cada um. Esse daqui é um primer. E ele minimiza poros. E esse daqui é uma base fluida. Tipo a da Vult, que eu tenho e amo muito. Então, minha base tá acabando. E eu resolvi substituir por essa. E se vocês quiserem saber se tem muita diferença, eu posso fazer um vídeo comparando. E por que eu me arrependi? Porque na Ulta, ela tá em promoção agora, essa semana. Depois que eu comprei, um dia depois que eu comprei, ela entrou na promoção e tá R$9,00. Então, eu economizaria alguns dólares aí. Não foi muito caro, mas dá pra economizar mais. Então, fica a dica pra vocês. Tenha uma olhada na Ulta, na Sephora, antes de ir direto. Comprinhas da área fashion agora. Porque eu não resisti. Sério. Eu esqueci a minha Havaiana do Brasil. Isso tá me fazendo uma falta. Mas, por enquanto, eu achei esse chinelinho aqui, que eu achei muito fofo. Ele é nude, brilhosinho. Na Five Below, foi R$5,00. Então, tá dando umas voltinhas por lá. Eu não trouxe muitos sapatos pra cá, porque ocupam muito espaço e pesam um pouco na mala. Então, eu trouxe, basicamente, um par de tênis. Meus tênis favoritos, que é da Coca-Cola. E uma bota. E três sapatilhas da Melissa. Foram os meus calçados pra cá. E aí, aqui, eu comprei mais dois tênis. Esse daqui da Adidas. Super bonitinho. Ele é bem basiquinho. E eu tô gostando bastante. Já comprei pensando em uma academia, alguma coisa assim. Porque, tô precisando, não dá pra só comer. É pra esse daqui que eu me apaixonei. Eu amo tênis branco. E esse daqui é da Tome. Super lindo, super lindo. E ele fica bem com tudo. Com calça, com vestido, com saia, com short. Tá sendo a minha paixãozinha. Tô usando muito, muito, muito. E eu comprei da Guess. Olha, que lindinha. É uma carteira. Tava precisando de uma carteira, porque eu não aguentava mais andar com as coisas jogadas dentro da bolsa. Eu ficava horas procurando cartão pra passar nas lojas. E é uma carteira, assim, bem simples, pretinha, básica. Tem um logozinho aqui da Guess. E aqui o espacinho pra cartões, ó. E aqui as doletas. Tem uns dólares aqui. Bem pouquinho, porque eu gastei bastante, né? Comprei uma coisa que eu estava querendo há muito tempo, que é uma jaqueta jeans. Essa daqui é da Cavalini. E eu paguei 19 dólares nela. Tô, assim, apaixonada. Ela é um jeans, assim, bem gostoso, macio, não é seco. E ele meio que dá uma esticadinha, sabe? Tem um stretch. Então, deixa você toda amada. Essa blusinha aqui, vocês já devem até ter visto. Por aí, em alguma foto. Porque eu já usei. Ela é da Gap. Tem esses botõezinhos aqui. Ela é toda listrada e de manga comprida. E amei bastante ela. Não foi muito barata. Acho que foi 14 dólares. Mas eu gostei muito dela. Essa daqui que é o meu xodazinho. Uma camisetinha. Ela tem esse detalhezinho aqui de amarrar aqui embaixo. E ela é mostarda com uma estampa, assim, ó, de gatinho. E, pô, é muito fofa. Nunca ouvi falar dessa marca. Mas é Daisy May. Se vocês conhecem. Imagino que seja da China. Mas é um tecido, assim, super gostoso, assim. Ele parece até um veludinho bem fofinho. Esse não é uma comprinha fashion nem de beleza. Mas é um luxozinho. Eu sempre quis ter um cobertor fofinho desse. E eu quero colocar ele aqui na minha cadeira. Pra dar um charmezinho no quarto. E eu paguei só 12 dólares. E ele é bem grandinho, ó. Tá num cabidinho ainda. Eu ainda nem abri. Muito fofo. Acho que eu comprei demais esse mês. Ó o pouco. Mas tudo bem. Faz parte, né? A gente vai se adaptando também, né? O espaço que a gente tem. E o que a gente quer. Vale a pena economizar dinheiro? Quando você vem fazer intercâmbio? Vale. Mas vale a pena gastar? Também vale. Principalmente com coisas que, talvez, no Brasil sejam muito mais caras. Tipo, NYX. Eu já usei algumas coisas da NYX aqui no Brasil. Paguei, tipo, 80 reais numa base da NYX. Que aqui é, tipo, 10. Então, vale a pena também conhecer e fazer essas comprinhas por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu sempre vou responder, tá bom? E me diga se vocês estão gostando. O que eu posso fazer pra melhorar. E eu juro que eu vou tentar arrumar a minha frequência. Eu tô pensando, pensando mesmo, em quais seriam os melhores dias pra liberar vídeo. E tentar me organizar pra postar. Pelo menos um por semana ou dois por semana. E se vocês quiserem dar um alô aí, me dizer qual o melhor dia, o melhor horário. Vai ser muito bem recebido. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau!